Música A FURB voltou a oferecer o curso de mestrado em Engenharia Elétrica. A CAPES anunciou o retorno no início do ano e as matrículas para o ingresso neste semestre já estão abertas. A ênfase é direcionar exatamente esse curso para um ambiente, uma condição em que o mestrado vai estar mais dedicado à produção acadêmica e nós fizemos uma reformulação completa no sentido de que o curso esteja voltado exatamente para a utilização dos professores e doutores que temos no departamento para a produção de artigos e defesas de qualidade e com sintonia com o setor produtivo local. E um dos focos do mestrado é justamente aproveitar os profissionais da área para o uso de empresas da região e do estado que precisam dessa demanda, além, claro, a opção do aluno seguir na vida acadêmica. O aluno formado em Engenharia Elétrica, em geral aquele que tem interesse pela vida acadêmica, que não necessariamente seria somente lecionar, mas também pesquisar, trabalhar com pesquisa, tanto na academia, propriamente dita nas instituições de ensino, como também poderia ser nas próprias empresas, essa é uma tendência que está crescendo, pelo menos a gente percebe, na nossa área. O mestrado já havia sido oferecido pela FURB e passou por uma reformulação completa. O edital com o programa de ensino, valores, bolsas e como proceder na inscrição já estão disponíveis na internet. Onde ele vai enviar uma série de documentos, cópia de documentos para a gente fazer uma análise do seu currículo, que são ali, alguma proforma, vamos dizer assim, e em seguida nós vamos ter um período de entrevistas com essas pessoas, né, então, por exemplo, aquele aluno de uma região mais distante, por exemplo, do Planalto Catarinense, do Oeste Catarinense, ele não precisa, nesse primeiro momento, se deslocar até Brumenau, ele pode fazer pela internet, e depois, se ele for aprovado nessa primeira peneirada, vamos dizer assim, mostrando que ele vai ter dedicação exclusiva para o nosso programa, aí ele participa da segunda etapa, que seria a etapa de entrevista com os professores, que vão ser feitas questões específicas, logo depois nós vamos elencar aqueles que têm as melhores qualificações para distribuir bolsas e gratuidades, enfim. As inscrições encerram no dia 15 de março. Ao todo, são oferecidas 16 vagas. As aulas começam no dia 16 de abril.